Você já ouviu esse som aqui em alguma música? Escuta aí. Legal, né? Sabe que som é esse? É, exatamente. Esse é o som do PED, né? Esse instrumento aí que é muito usado, principalmente nas músicas de adoração, worship, enfim. É um som muito legal que você consegue somar aí com o piano, fica muito bonito. E até mesmo pra tocar ele sozinho, só o som do PED já fica muito bonito nas músicas, tá? E hoje eu quero te mostrar como que você faz pra tocar com o PED, né? Como que você pode usar o PED aí pra tocar na sua igreja, aplicar nas músicas, tocar junto com o piano, às vezes sem o piano, pra você ver o quanto que fica legal e vai enriquecer as suas músicas. Certo? Vem comigo? Então vamos lá pra nossa aula de hoje. Pra tocar utilizando o PED, a primeira coisa que eu já quero falar de cara aqui pra você é que você precisa tomar cuidado pra que o som não fique embolando, né? Principalmente se você for usar aí um pedal de sustain na hora de tocar. Então o PED é muito bonito, mas se tocado da forma errada, ele deixa o som muito embolado, o negócio fica feio e aí não vai ficar bacana, tá? Outra coisa também é a questão do volume, tá? Você não pode deixar aí o PED muito alto se você vai tocar ele junto com o piano, porque ele tira o brilho do instrumento, tira o brilho do piano e acaba ficando muito estranho, né? Aí acaba não ficando legal. Vamos lá que eu quero te dar algumas dicas aqui. Já pra começar aqui, a primeira coisa que eu quero que você observe aí é se você tem o controle do volume do seu PED, tá? Se você tem um timbre aí que já vem com o PED, pode ser que ele já esteja em um volume aí padrão, né? E talvez você consiga aí entrar nas configurações e alterar. Ou talvez você tenha o controle individual do PED, como é o meu caso aqui, eu consigo subir só o PED, ó. Só o Piano, ó. Vou adicionando o PED, ó. Tá vendo? Aí eu vou adicionando aqui o PED no volume que eu quero, tá? Então, se você, às vezes, o timbre já tem pronto e você não consegue regular o volume, então é bacana você ir controlando um pouco aí da força do dedo e, principalmente, o pedal, né? Pra não deixar esse som embolar, tá? Mas, às vezes, o timbre já vem bem equilibradinho, então fica legal de você fazer, tá? Mas vamos lá. Vamos colocar aqui adicionando o volume. Então, eu vou tocar uma música aqui. Vou colocar aqui o acorde e vou subir o PED e você vai perceber que ele já preenche, tá? Então, eu vou tocar e segurar a nota e vou subir o volume, ó. Tá vendo, ó? Aí você controla a intensidade. Então, ó, mais baixo um pouquinho. Fica muito bonito quando você sustenta as notas, porque é aí que o PED aparece, né? Se eu começar a tocar aqui. Ó, tá vendo? Só batendo nota. Não é a mesma coisa de eu tocar e segurar pro PED poder aparecer. Então, ó. Ó. Deixa o som soar, ó. Suavidade. Né? Você toca tudo assim, ó. Não destaca. O PED não aparece, né? Tem gente que faz dessa forma, tá? Porque tem de vídeo que as pessoas mandam pra mim. Eu vejo as pessoas tocando. Coloca lá uns strings. Coloca um PED e fica tocando a nota lá, batendo, né? Martelando ali. Embola tudo. O negócio fica estranho. Então, pega o PED aí. Deixa eu soar um pouquinho, né? Suaviza, ó. Tá vendo? Que legal, ó. Certo? Vamos aplicar na música aqui, ó. Sempre deixa eu soar. Pode até subir um pouquinho, ó. Porque dele e por ele Para ele São todas as coisas Tá vendo? Sempre dá espaço, né? Pro PED poder sobressair, né? Então, ele tá ali pra ser um complemento. Se você tá usando ele junto com o piano. Pra ser um complemento do piano, tá? Então, ele tem aqueles momentos ali Que você sustenta a notinha Pra que ele possa destacar, tá? Se você ficar tocando as notas batendo Ele vai começar a embolar demais E o negócio vai ficar estranho, tá? Outra coisa também É a região que você toca Se você vem pra uma área muito grave A tendência do PED É ficar cada vez O som mais, ó Grave também, junto, né? Então, se às vezes Tá ali o piano mais grave Você joga ali também Junto com o PED Pode embolar um pouco, tá? Principalmente se você vai tocar Com o Banda E tem baixo, né? Tem o baixista ali Acabar atrapalhando também Se ficar muito na região grave Então, você pode vir pros agudos Ó, o PED Ele fica muito bonito Na região do agudo Mas não agudo demais também No mais Ó, equilibrado, né? Se você vai pro agudinho demais Ele também É agudinho, né? Isso depende do contexto também, né? Se você tá ali numa Instrumental que tem bastante grave ali Ele pode destacar um pouquinho mais Mas, ó É muito bonito Pra usar como fundo, então Ó, que bacana Tá vendo? Mas se você vai fazer um fundo Utilizando o PED Lembra disso também, tá? De manter a suavidade Manter ali As notinhas Tudo bem encaixadinho Bem no lugar certo Fazer a mudança, né? Do pedal Ali, se você tá usando o pedal No momento certo também Pra não cortar o PED Não ficar aquele negócio feio Fazendo tudo certinho Vai ficar muito bonito, tá? Então vamos lá Vamos tocar outra música aqui, ó É Sempre mais tranquilo, né? O PED Geralmente é muito usado Nas músicas de adoração Os orchips Porque geralmente São músicas mais lentas Músicas mais suaves Mais tranquilas de você fazer Onde tem o espaço Pro PED Se você vai tocar uma música Acelerada demais Já não aparece, né? Chove, chove, chuva Chuva de poder Chove aqui na minha vida Chove Que eu quero ver Chuva de bênção Chuva de unção Chove na minha vida Chove na vida do meu irmão Ó O PED tá aqui Mas Não tá aparecendo Não tá soando tanto, né? Como se você tocar uma música Mais lentinha, né? Ó Improvável Mais escolhido Incapaz Mais vencedor Em ti, Senhor Oh 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 Olha que legal, né? Destaca mais Fica muito mais bacana, tá? Então se eu tivesse que te falar Uma coisa importante Sobre como tocar Usando o PED A primeira coisa é essa, né? Toque músicas lentas Aplique o PED Mais nas músicas lentas Porque nas rápidas Não vai ficar muito bacana Sempre lembra De controlar a dinâmica A força Pode ter momentos Que você aumenta a intensidade Deixa o PED soar, né? Segura no pedal Se você tiver o pedal Ó Tá vendo? Depois você vai Suaviza O PED enriquece muito a música, tá? Se você não tem um teclado Que tenha PED Que tenha essa função Eu recomendo demais Que você tenha um teclado Que possua aí o som O timbre de PED Vai ajudar muito Tem pessoas que colocam Os PEDs contínuos, né? Porque não tem a função Às vezes coloca ali Pra tocar no som Deixa um PEDzinho ali No contínuo Ou coloca um instrumento virtual Pra estar utilizando E usa o seu teclado Como controlador São opções que você pode fazer Pra estar colocando aí O timbre de PED Pra você tocar Agora deixa aqui nos comentários Se você utiliza o PED Você toca com o PED Aí na sua igreja Você utiliza o PED Na hora de tocar Deixa aqui nos comentários E se você quer um curso Completão de teclado Pra aprender tudo Que você precisa Pra se tornar um tecladista De excelência Vem estudar comigo O curso teclado Serimite Está de matrículas abertas Então clica aqui No primeiro link Na descrição desse vídeo E vem estudar comigo Clica no like Aqui eu vou saber Que você gostou Desse conteúdo Eu posso estar trazendo mais Sobre esse assunto E assim você me ajuda Também a continuar Com esse canal Com esse trabalho aqui Aproveita Se inscreve aqui nesse canal É muito bom ter você por aqui Fazendo parte dessa família De tecladistas aqui E aproveita E já ativa as notificações Porque sempre que chega Vídeo novo aqui Quem tem as notificações ativadas Recebe primeiro Então já corre E faz isso aí Pra você não perder nenhum Tá bom? Ah e eu não posso esquecer De falar pra você o seguinte Já me segue lá no Instagram? Não? Então você está perdendo Porque lá agora tem conteúdo também Então já me segue lá Arroba maestro Alex Jr Estou te esperando Um grande abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o nosso próximo vídeo E até o nosso próximo vídeo